Copa Record Futsal Feminino. A abertura da Copa será dia 20 de abril em Santa Cruz do Rio Pardo. Loginásio Anisa Brás. A primeira partida será emocionante. Apoio Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo. Copa Record Futsal Feminino 2018. Oferecimento. Cerveja burguesa, o sabor de estar junto. São mais de 500 carros em estoque. www.autosetclass.com.br FIBI 20 anos, pós-graduação com algo a mais. Inscreva-se. Jardim São Lucas, faça como o Falcão. Aposte no melhor. Tintas Pig, colorindo o mundo com você.